Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! A gente tentou fazer tudo, usamos nossas tribos e nosso coração para que isso aconteça! Mas caso não aconteça isso, nós vamos nos apresentar muito bem! O carnaval de Itapes esse ano, Beto, promete ser melhor do que nos anos passados, até em público! E isso motiva mais ainda na hora da avenida? Com certeza, a partir do mesmo tempo de ter uma avenida, com uma multidão maior ainda, tu incentiva mais ainda, tu te apresenta melhor, tu brilha mais, é tudo muito bom! Mostra pra nós um pouco do samba no pé! Ai Deus, segura aqui então! Parou, vai, vai! Parou, vai, vai! Isso, quer sucesso, quer dança, quer show, quer espetáculo! O carnaval de Itapes espera o dobro de público do ano passado, isso aumenta a responsabilidade dos passistas e da escola? Esse ano vai vir, vai vir porque o carnaval de Itapes agora não é mais uma novidade, todo mundo conhece o carnaval de Itapes e, de verdade, é um dos maiores carnaval que tem aqui, de moral! E daí, Sara, preparada para arrasar na avenida? Totalmente preparada, a BIT a gente preparou, o Cacu me preparou, todo mundo se preparou, todo mundo ensaiou, a gente vai fazer um ótimo trabalho na avenida! Vocês ensaiam muito durante o ano ou já sabem mais ou menos o que tem que fazer na hora cá? A gente já sabe e ensaia tudo junto! Isso que a Sara falou é verdade! A BIT de Itapes é uma escola profissional, ela quer sempre o melhor para Itapes e sempre ela pega o melhor! E eu acho que, por isso que o carnaval de Itapes é um carnaval que está crescendo muito, 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 muito mesmo! Tem cidade que não é que nem Itapes! Valeu, bom carnaval pessoal!